O vice-presidente americano Mike Pence enviou uma mensagem aos migrantes, principalmente aos que moram na América Central e que tentam chegar aos Estados Unidos sem a documentação necessária. Vocês são nossos vizinhos. Queremos que vocês e suas nações prosperem e prosperem em toda a América Central. Não arrisquem suas vidas ou a de seus filhos tentando chegar aos Estados Unidos em uma estrada dirigida por contrabandistas de drogas, traficantes de seres humanos. Se você não pode vir legalmente, não venha. Na visita de Pence ao Brasil, será discutida com o governo a situação das cerca de 50 crianças brasileiras separadas de seus pais na fronteira dos Estados Unidos, onde mais de 2 mil menores foram separados de suas famílias. Este é um dos temas delicados da agenda durante a visita. Obrigado. 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 Obrigado.